A ideia básica desse painel é a gente trazer alguns cases de sucesso em diferentes áreas dentro do mercado de WordPress. Então a gente tem o Rafael Ehlers, que começou como suporte, trabalhando na empresa como suporte técnico, depois ele passou para a parte de desenvolvimento, foi galgando, já teve empresa, já quebrou. E hoje ele trabalha para MailPoach, que é um dos maiores plugins, mais populares plugins de WordPress, para quem usa a newsletter, é o mais conhecido. O Claudio, que eu tenho ele como referência, como um empreendedor. O que é ou quem é o Claudio, né? Pois é. É, isso aí. Eu sempre tive o Claudio como referência, como um empreendedor que não tem empresa. Para você ser empreendedor, você não é necessário ter empresa. E o Claudio sempre teve isso na veia dele de empreender a própria vida como desenvolvedor. E eu acho que tudo o que ele conquistou até hoje, ele conquistou em função disso. Pelo fato de ele ter proatividade, ter iniciativa e chegar na Routemes e agora na Automeric, que adquiriu a Routemes. E, para finalizar, o Amuri, que está aqui do meu lado, que já é um parceiro já de longa data, do mercado de startups aqui no Rio, bastante conhecido no Rio e no Brasil, que tem um case totalmente fora da caixa do que a gente está acostumado em termos de WordPress. A gente conhece cases de temas, de plugins, de desenvolvedores, designers, mas a gente não conhece nenhum case de empresa que tem um aplicativo que está atrelado ao WordPress e, felizmente, tem feito sucesso, vem dando certo por aí. Então, eu vou dar a voz para que eles se apresentem, cada um se apresente e conte um pouco, para a gente começar um pouco da sua história, no caso, o Rafael, o Claudio e o Amuri, e a gente começa o nosso bate-papo. Vai lá. Valeu, Cadu. Olá, pessoal, tudo bem? A minha história com WordPress, acho que começou uns cinco anos atrás. Eu sempre fui desenvolvedor web, eu trabalhava com PHP, com JavaScript, comecei com ASP, SQL Server e passei por várias empresas diferentes que faziam coisas diferentes, mas sempre envolvendo programação, até com Visual Base, que eu já trabalhei. E aí, depois, comecei a mexer com PHP e eu tinha aberto uma startup na época, na época que não se chamaram startup, mas era uma ideia genial que a gente tinha, e a gente foi fazer essa empresa. E três anos passaram, essa empresa não deu certo, eu quebrei, e os meus sócios nessa empresa, eles tinham uma agência web. E aí, eles estavam com grana e eu não estava com grana. E aí, eles falaram, nós vamos te dar uma força, nós vamos te passar um site para te fazer. E aí, eles me passaram um site e eles falaram, a gente quer que você faça esse site com esse software aqui chamado WordPress. Parece que é muito bom, está todo mundo usando isso há cinco anos atrás. E talvez você goste e vá em frente. E aí, eu perdi umas três horas, eu me lembro que eu perdi umas três horas lendo a documentação e a história sobre o loop, como é que funcionava o loop do WordPress e o sistema de templates. E eu me lembro que eu tinha um grande problema, que eu sempre falo, se vocês lerem algum material meu na internet, vocês vão sempre ver que eu falo do Recort 7. O Java, fazer Recort 7 no PHP. Que é fazer o comando para pegar os dados do banco, e aí vir em formato de array, e aí quando o cara está meio que começando com PHP, o cara não sabe como lidar com array direito. era infernal fazer um sistema de CMS e buscar os dados direitinho do banco. E aí eu me lembro que, após aquelas cinco horas lendo sobre a documentação do WordPress, aquilo me deu uma luz, assim, eu pensei assim, meu Deus, isso é o futuro? Eu nunca mais vou precisar fazer um Recort 7 na vida. Porque eu consigo fazer um getpost, e aí vem tudo pronto, e é só colocar no template. E a partir de então eu fiz o site, gostei, e eu me lembro que eu fiquei muito emocionado com aquilo na hora. E aí eu comecei a entrar sobre comunidade, etc. E aí, em 2012, em Nordicamp Curitiba, eu mandei uma palestra sobre e-commerce. Na época, eu não usava o e-commerce, o e-commerce eu já estava começando também. E aí eu fiz uma palestra para fazer e-commerce usando custom post types. Custom post types para produto, usando as categorias para fazer categorias de produto, etc. Aí o pessoal gostou dessa palestra, aí me chamaram para palestrar de novo em Nordicamp São Paulo, em 2012. E aí eu meio que ajudei um pouco na organização. Contribuí com o sistema de pagamentos, na época. Fiz um site, botei, fiz uma integração com o PagSeguro e tal. E a partir dali eu comecei a... Aí eu fui trabalhar numa agência web. E uma agência web... E quando eu cheguei na agência, eles não usavam o WordPress. E usavam o CMS próprio. E eu tentei empurrar... Durante os três primeiros dias que eu estava na empresa, eu tentei empurrar o WordPress para a gente usar, e eles não usavam. Aí aconteceu uma coisa muito estranha na empresa. Os caras deram um golpe no chefe, saiu todo mundo, fiquei só eu trabalhando na empresa. Aí eu falei, bom, então nós vamos começar do zero. E a partir de agora vai ser o WordPress. E aí a coisa bombou. Todos os outros sites em diante daquela empresa começaram a ser o WordPress. Mantei uma pequena equipe. E aí eu trabalhei, trabalhei naquela empresa até chegar onde eu achei que era um teto que... Tanto financeiro quanto de conhecimentos. Que aquela empresa já não estava mais servindo para mim. Aí eu saí daquela empresa e fui abrir uma própria empresa minha para trabalhar fazendo temas para clientes. Basicamente, eu fazia plugins, mas fazia temas também. Basicamente era PSD e Wordpress. O pessoal me mandava, os designers me mandavam o arquivo em Photoshop e eu destrinchava aquilo e fazia um tema em Wordpress daquilo. Eu fiquei uns dois anos fazendo isso. Até que então, em julho, eu acho, de 2013, eu decidi que ia fazer o WordCamp em Porto Alegre. E aí eu organizei o WordCamp em Porto Alegre em 2013 sozinho, porque eu tinha participado na época do WordCamp em São Paulo e eu vi que era uma bagunça a organização, era muita gente envolvida. Isso até hoje, em qualquer WordCamp. Muita gente contribuindo, muita gente que fala e acaba não ajudando. E eu pensei, não, vou fazer sozinho. Foi uma tarefa hercúlea, mas eu consegui fazer o evento. Deu 94 pessoas, era o primeiro WordCamp em Porto Alegre em 2013. Acabou o evento, foi um sucesso. Passa uma semana depois, isso, eu já estava dois meses sem conseguir trabalhar direito, porque um WordCamp, para uma pessoa só organizando, leva muito tempo. E eu fiquei sem ganhar dinheiro naquele tempo. Eu era frila. Fiquei dois meses sem ganhar grana nenhuma. E aí eu comprei a passagem para ir no WordCamp São Francisco em 2013. Ou seja, quando acabou o WordCamp em Porto Alegre, eu estava devendo um pouco de grana para cobrir as despesas do WordCamp. E ainda por cima, estava dois meses sem receber grana nenhuma. E ainda por cima, eu estava pagando uma passagem para São Francisco. E eu pensei, eu vou ir lá porque o WordCamp São Francisco é o maior de todos e é o meu sonho. Eu quero ir lá para ver como é que é. E esse foi um ponto muito importante na minha vida, porque a partir daquele momento, que é uma coisa que eu falo para todo mundo, que quer trabalhar fora, que sabe inglês, só que tem uma diferença entre saber e você não ter vergonha de falar o que você sabe. Então, a partir daquela viagem que eu fiz junto com o Gustavo Bordoni e mais com uma guria que era minha cliente, que a gente... Eu pude pôr em prática o inglês que eu sabia, que é o que eu martelo e o que eu vou falar aqui sobre hoje é inglês. Você tem que saber inglês, que isso é muito importante e isso abre muitas portas. E aí eu nunca fiz curso de inglês, sempre aprendi inglês por conta. E aí foi a primeira vez que eu cheguei lá e disse, vamos ver se eu consigo botar em prática o meu inglês seriado, né? Vamos ver se eu consigo falar o que eu sei com as pessoas. Foi meio pedreira, mas a gente fez muitas conexões lá. E isso foi uma semana depois do World Game Porto Alegre. E aí eu fui para São Francisco e voltei. E aí eu me lembro que uma coisa muito importante, quando eu voltei, eu e o Gustavo, a gente voltou do World Game São Francisco, a gente conheceu um pessoal lá. Eu me lembro que a gente estava voltando no avião e eu falei para ele, cara, nós temos uma meta agora. E a nossa meta agora é ganhar em dólar. A gente tem que dar um jeito de fechar um acordo com alguém, que na época eu era frila. A gente tem que dar um jeito de fechar e chega de trabalhar com real, entendeu? O dólar está subindo e o dólar é o futuro. A gente tem que ganhar em dólar. Então, a gente tem que dar um jeito. E isso foi em julho, agosto de 2013. E aí o tempo passou e eu não consegui nada do World Game São Francisco. Eu não consegui nenhum cliente. Foi o primeiro World Game que eu fui na vida que eu não consegui nenhum cliente. Eu já estava devendo 7 mil reais, que foi o preço do dólar que comprei mais a passagem para São Francisco. Então, tipo assim, minha mãe de novo voltou a me ajudar praticamente a me sustentar. Foi bem difícil o começo. Mas aí, lá para o novembro de 2013, aconteceu uma coisa muito bizarra, que isso eu relatei já em alguns locais da internet. Lá eu e o Gustavo, a gente conheceu o Juan, que é um argentino. E o Juan, inclusive, é um dos líderes da comunidade lá na Argentina. Ele que organizou o World Camp Buenos Aires há poucos meses atrás. E o Juan, quando a gente voltou para o Brasil, o Juan continuou fazendo um tour pelos Estados Unidos e depois ele foi para a Europa. E uma semana depois, ele foi para o World Camp Europa, depois do tour que ele estava fazendo nos Estados Unidos. Lá ele conheceu um monte de gente e acabou conhecendo o meu futuro chefe, o Kim, que é um dos partners da MailPoint. E aí, um dia, o Juan, lá para o novembro de 2013, estava naquela merda, não tinha grana, não tinha nada, nada não estava funcionando. Parece que foi o primeiro World Camp que eu fui que não deu certo. O Juan viu uma vaga, o pessoal da MailPoint falou, temos uma vaga para desenvolvedor. Aí, o Juan viu aquela vaga, retweetou, o Gustavo viu a vaga. Ele disse assim, cara, vou me candidatar, estou confiante no meu inglês. E o importante para ele se sentir confiante, eu também me senti confiante, foi que a gente sabia inglês, mas a gente não sabia o quanto a gente sabia inglês. Foi por causa daquela viagem para São Francisco em 2013, que a gente teve a coragem de dizer, não, vamos peitar, vamos tentar fazer essa entrevista, vai dar certo, a gente sabe se comunicar com esse pessoal. Ele fez a entrevista, ele foi contratado para desenvolvedor PHPJS, uma semana depois, apareceu uma vaga para suporte. Eu pensei, cara, melhor ainda, porque eu não era, eu fazia temas, eu fazia plugins, mas eu não era um programador tipo o Cláudio, tipo o Gustavo. Eu pensei, suporte, beleza. Suporte, você tem que saber responder as pessoas, vai ter que responder em inglês, vai ser legal para praticar o inglês. E, ao mesmo tempo, eu uso o meu conhecimento de temas e de plugins para resolver o problema, ajudar o pessoal. Então, no meu primeiro estágio, eu fui carregando o computador nas costas e abrindo o computador e tirando a memória RAM, botando a memória RAM, literalmente suporte técnico. A partir dali, eu fui contratado pela MailPoite, em novembro de 2013. Atingi a meta que eu queria, que era ganhar em dólar. E aí, a partir daí, passou, hoje, em novembro desse ano, eu vou fazer dois anos na MailPoite e agora eu sou o suporte manager da MailPoite. E a gente tem um time lá de suporte que trabalha com nós. Eu gerencio esse pessoal e agora, poucas pessoas sabem, agora eu também trabalho de suporte em uma outra empresa americana. Então, eu já trabalhava um monte e, só que eu achava que eu gastava tempo demais trabalhando. Trabalhava de 12 a 16 horas por dia na MailPoite. Eu pensei, não, chega, isso daí não tem fim, isso aí, entendeu? E aí, eu apareci em uma outra vaga de suporte, o Gustavo também me indicou, eu falei, deixa eu peitar, mandei o meu currículo para o cara, o cara falou, nossa, sensacional o teu currículo, vamos trabalhar junto. E aí, beleza, então, agora estou trabalhando em duas empresas de suporte e, na boa, e era isso. Obrigado. Vou tentar ser um pouco mais breve, mas minha história. Mas minha história é um pouco, talvez um pouco maior. Eu comecei, bom, voltando aos meus 19 anos, hoje eu tenho 27. Na época, eu tinha cabelo grande, eu tocava guitarra, era o filho vagabundo da minha mãe, não sabia o que eu ia fazer. E eu tinha me formado, eu colegial, eu não tinha noção de nada, exatamente, do que eu ia fazer de faculdade. e, ao mesmo tempo, eu estava criando um blog sobre heavy metal com uns amigos meus e eu acabei tendo contato com o WordPress. Isso é entre meus 18, 19 anos. E, conheço, teve esse contato com o WordPress, mas acabei fazendo outras coisas e nesse meio, acabei me envolvendo com design. Muita gente não sabe, mas eu sou formado em design, tenho curso de tecnologia em design, etc. e começando a trabalhar por causa disso, e uma coisa que já até falaram hoje aqui, chega para o programador e fala, não, não dá para fazer, não pode. E eu olhava e falava, desculpa, gente, falar talvez alguns palavrões, mas eu olhava e falava, porra, esse cara está falando que não dá para fazer, por que não pode? E, por causa disso, eu já tinha aprendido algumas coisas sobre HTML, CSS, até alguma coisa já de programação, PHP e JavaScript, por causa que eu tinha alguma experiência com WordPress, e eu comecei a falar, não, eu vou correr atrás disso, vou estudar, vou aprender sobre isso. E eu também já estava, aquele negócio, você é jovem, não tem uma profissão, o que fazer, a água já está no pescoço, já, então, você tem que dar as abraçadas maiores para correr atrás. E eu comecei a estudar, estudar, ler livro, e cada vez mais trabalhar com WordPress, principalmente para trabalho freelancer, que eu baseava isso para ter algum dinheiro por fora, enquanto eu estava fazendo faculdade, fazendo estágio, muitas vezes eu não conseguia fazer estágio, conciliar alguma coisa com WordPress, e no meio disso, eu trabalhei com tudo que era possível. Mas, enfim, a minha carreira de freelancer, que conta mais aqui, e aí, com isso de trabalhar muito com WordPress e fazer freelancer, eu comecei a fazer um monte de trabalho de e-commerce também, direto, rolava, às vezes, fazer um site para algum cliente, para algum produto X, e ele resolvia, não, agora eu quero vender na internet, o que vai fazer? Aí, com isso, eu usei Magento, OpenCart, Tomart, uma porrada de coisa, nunca me senti muito feliz com essas coisas, principalmente fazendo trabalho freelancer, para um cara só, fazer todas as coisas que tem que fazer em Magento e entregar para o cliente, é surreal. Por consequência disso, eu quase criei um plugin para e-commerce, acabei desistindo, porque eu conheci o e-commerce, e até então, quando eu conheci o e-commerce, eu já fazia bastante tempo para fazer freelancer, já tinha plugin open source, no repositório do WordPress, e conheci o e-commerce, não tinha muitas integrações para o mercado brasileiro, e eu comecei a desenvolver várias coisas que eu precisava, coisas que eu achava que alguém ia precisar ainda, e aí, bom, em pouco tempo, acho que eu fiz cerca de uns 15, 20 plugins, só para o e-commerce, tudo gratuito, nessa época, eu me lembro, várias pessoas, olhavam para mim, me mandavam mensagem e falavam, cara, Cláudio, são trouxas, você está fazendo coisa de graça para os outros, por que você está fazendo isso? E eu simplesmente falava, eu faço freela com isso, pode não ser muito para você, mas, para mim, já é legal estar dando alguma coisa de volta para a comunidade, de volta para onde eu aprendi as coisas, programação, porque programação, tudo aprendi em fórum, Google, lendo outras coisas, por que não mandar, ter minha contribuição de volta, com a comunidade? Enfim, comecei a fazer esses plugins, e, por conta disso, eu me vi, assim, como posso dizer, praticamente, você se vê obrigado a contribuir também com o commerce, porque eu trabalhava com ele e desenvolvia plugins com ele, então, era fácil encontrar algum bug, alguma coisa que dá para ser melhorado. Dentro de um ano, eu era, acho que, top dos cinco maiores contribuidores do commerce, eu contribuía mais para o commerce do que funcionários do UTIMS. O UTIMS, para quem não sabe, é a empresa que estava por trás do commerce, até a UTIMS ser comprada pela Automatic agora. E, eu tinha tanta contribuição que eu praticamente trabalhava para os caras de graça e aí, eu surgiu o convite de trabalhar com eles. Na época, eu estava até trabalhando com um amigo meu, eu trabalhava com ele com Python, Drupal, umas coisas de Django, totalmente fora de WordPress. E, fui trabalhar com o Teams, a convite deles, e é hoje o que eu faço. Hoje, eu sou desenvolvedor do core do commerce, desenvolvo várias extensões também para eles. Agora, como a Automatic viu também, falou, não, vamos entrar no lance de e-commerce e o e-commerce já estava dominando o mercado, hoje, se olhar a estatística em todos os e-commerces no mundo, 30% é feito hoje com o e-commerce, a Automatic falou, não, vamos se juntar nessa aí e vamos fazer alguma coisa. Então, comprou, agora também estou trabalhando na Automatic. E aí, igual ele falou, eu nunca, na real, eu nunca sonhei em ganhar em dólar, mas é engraçado para os caras que me olharam e falaram, ah, você é trouxa, está trabalhando de graça para os outros, hoje eu estou ganhando em dólar. Chupa! É tipo, chupa! Eu não posso reclamar, o meu trabalho é um negócio que eu sempre sonhei, eu nunca consegui trabalhar com WordPress, dentro de uma empresa, algumas eu fiz, eu fiz bastante freelancer para agências, já recebi algumas propostas de trabalho, em alguns lugares até eles não estavam, como posso falar, não assim muito preparado para trabalhar com certas coisas que na época eu estava trabalhando fora de WordPress, porque eu trabalhava com Python, algumas coisas de Hub, e tinha umas demandas, umas coisas que a gente usava, é igual, hoje o Gustavo Bordoni falou sobre servidor, sobre Vagrant, umas outras coisas assim que até então, no mercado brasileiro, não tinha muito essa cultura usando WordPress, e eu já tinha entrado nisso em outras linguagens, e eu não queria sair, eu estava feliz fazendo freelancer com WordPress, então por isso eu sempre me segurei um pouco de entrar em algum lugar que ia trabalhar com WordPress, talvez isso até foi bom, porque como WordPress era alguma coisa freelancer ou alguma coisa que eu usava para projeto pessoal meu, projeto pessoal meu, não posso falar, acho que projeto pessoal meu de final de semana, porque quem me conhece sabe que eu faço isso todo dia, até mesmo hoje, mas minha história foi essa, eu comecei simplesmente contribuindo, simplesmente para poder dar algum conhecimento, alguma coisa de volta para a comunidade, e acabei sendo contratado por uma empresa grande que foi vendida para uma empresa maior ainda, e é isso aí. Na verdade, tem um pouco da sua paixão, pela... Eu acho que tem a ver com um pouco da paixão que você tem pela coisa, muita gente que usa, o Rafa tem isso, tu tem isso, eu tenho isso, a Amuri nem tanto, que a Amuri não é desenvolvedor, mas a galera que trabalha com WordPress para valer, tem essa coisa da paixão pela ferramenta, da paixão por todo o ecossistema. E acho que até além da paixão pela ferramenta, é um negócio que talvez vamos falar sobre aqui, tem um pouco da cultura open source em você, que nem eu falei, eu usava um negócio que os outros fizeram e está lá de graça, eu estou ganhando meu dinheiro com um trabalho freelancer, eu não me acho, o pessoal mais inteligente do mundo, não me acho, porque eu nem sei o suficiente que eu gostaria de saber, mas eu sei que o mínimo que eu aprender de alguma coisa, eu sei que eu posso e preciso passar isso adiante para outra pessoa aprender também. Então, eu acho que isso, essa cultura, essa mentalidade open source, mentalidade de falar, não, alguém fez isso e, como que fala? Até zoar, carioca, não sou malandro, só eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, dá para você ajudar. Com certeza. Então, até legal esse papo que a gente está tendo aqui, porque o Amuri, ele tem um perfil bem diferente deles, meu, eu acho que da maioria de vocês, né? Eu sou desenvolvedor, eles são desenvolvedores, e o Amuri, pelo contrário, ele é um cara mais de business, mais, a formação, acho que até de marketing, né? Então, ele enxergou uma outra oportunidade nesse mercado e queria aproveitar esse gancho para que você contasse para a galera como é que surgiu isso daí. Bom, pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite, Cadu. Realmente, eu não sou desenvolvedor, não tenho esse poder, eu considero isso um poder, de transformar coisas em produtos, ideias em código, apesar de que sempre, de vez em quando, eu tento dar uma estudada, falo, não, agora eu acho que eu vou aprender, nem que seja por hobby, eu começo, não consigo seguir. A grande verdade é que eu estou do outro lado, eu sou o lado complementário, eu tenho um cara que está sempre comigo, que é o Renan, que é o meu CTO, desde que a gente começou a codar e essa dupla funciona bem também, porque muitos desenvolvedores não gostam da parte de business, não gostam justamente de ter que, das parcerias, de você ter que preparar um modelo de negócio, você ter que pensar coisas relacionadas ao business e gostam realmente de codar, entendeu? O tesão é aquele ali. eu me considero um empreendedor serial, porque já empreendi N coisas de boate, restaurantes, eu já tive tudo o que vocês puderem imaginar, principalmente quando eu era adolescente e já comprei, vendi empresas, como investidor anjo aposentado, que eu sou hoje, porque eu não invisto mais, mas no passado investi em algumas outras empresas, foi nesse momento de investir em outras empresas e de montar uma empresa de desenvolvimento de software que a gente fez em 2009, que teve bastante resultado, que eu comecei o meu movimento com o WordPress. E, na verdade, eu comecei até de um jeito um pouco diferente, um pouco mais canalha do que vocês. eu comecei ganhando dinheiro com o WordPress. Eu não comecei ajudando... É, não, não, não. Eu já estou esperando para levar uma porrada aqui. Mas eu comecei ganhando dinheiro, na verdade. A gente tinha uma empresa de desenvolvimento de software e a gente atendia grandes empresas fazendo desenvolvimento mobile, se chamava Sync. E a gente sempre via, assim, era um desafio tremendo você desenvolver um aplicativo que fosse decente com muito pouco tempo, para uma grande marca, com todos os pedidos malucos que um cliente grande pode fazer. Vocês desenvolvedores, os que são, conhecem, ou que atendem em grandes empresas. As coisas mudam de uma semana para outra, o projeto não pode atrasar de jeito nenhum. E o WordPress, em determinado momento, se mostrou a melhor solução para a gente. A gente fazia muita gambiarra, galera. E, assim, a gente fez de tudo. Tudo que vocês puderem imaginar com o WordPress, para a gente usar como CMS dos nossos projetos, para a gente usar como host das nossas páginas locais que a gente usava nos aplicativos. O WordPress mostrou uma ferramenta muito flexível para isso. Então, eu lembro que a gente tinha aqueles famosos servidores, assim, que você tinha, sei lá, umas 50 instalações de WordPress, entendeu? Naquelas VMs, assim. Aí, quando caía, caía todo mundo junto, caía, era tudo mal feito por nós. Na época, a gente era garoto. E aí, eu percebi, né, junto com isso, assim, a gente fez assim, que vendemos o negócio depois, montei outras coisas, investi em outros negócios. Mas foi justamente com a oportunidade do Blogo, que, na verdade, a gente decidiu dar um passo a mais e ganhar em dólar também, né? Porque o Blogo é um aplicativo que hoje é vendido pela App Store, pela Mac App Store, na verdade, e a gente acabou entrando nesse baú aí de ganhar em dólar também. Não era a nossa maior preocupação, mas acabou sendo bom, principalmente com dólar a 3,50, 3,60. De vez em quando, a gente liga para os investidores e fala, olha, a gente cresceu 10% esse mês. Aí, o cara fala, puta, o que vocês fizeram de venda? Eu não fiz nada, não. Foi a Dilma, assim, né? É... Mas, assim, a grande pegada para a gente fazer o Blogo é que a gente tinha investido em nove startups, a gente atendia mais de 20 grandes clientes, a gente desenvolvia projetos no WordPress para todo mundo. Nossas investidas rodavam o WordPress porque elas tinham blog, a gente acreditava muito em conteúdo, eu já escrevia para vários blogs e eu sentia que, por mais que o WordPress fosse extremamente customizável e flexível, quando o assunto que era para a gente, que era muito importante naquela época, que era produzir conteúdo rápido, de qualidade, usando os inputs que a gente tinha de Dropbox, Evernote, etc., existiam muitas etapas que a gente tinha que cumprir para ter aquele post prontinho, quentinho, republishing, entendeu? E a gente falou, cara, será que a gente consegue encurtar essa experiência? Será que se eu colocar um plugin direto no browser desse cara com página do YouTube, quando ele clicar ali e eu já embedar aquele vídeo ali, será que eu já estou ganhando tempo? Será que se eu colocar um editor de imagem em que esse cara faça um drag and drop dessa imagem e eu faça um editor muito simples com três funções, crop, brilho, contraste e sete filtros, será que esse cara vai ser mais rápido? Então, a gente começou a entrevistar e começou a ver os usuários do WordPress, principalmente, mais até quem escrevia em WordPress, e aí eu vou até pedir desculpa se eu estiver falando alguma besteira em algum momento, mas o meu foco com o usuário do WordPress é muito mais quem usa para blogar e escrever no WordPress que quem usa para fazer temas e plataformas de venda, etc. E a gente começou a ver que, cara, o fato dele ser tão flexível e tão poderoso distanciou ele um pouquinho da parte de criação e de publicação, porque ele é uma plataforma, sacou? Ele não é mais uma ferramenta que você vai lá e simplesmente clica e publica o seu post. Só que a galera que está procurando isso e a galera que está só precisando de um lugar para escrever. Então, a gente começou a entender que se a gente fizesse uma ferramenta que cortasse esses passos, a gente teria uma grande oportunidade. A gente fez um alfa onde o que a gente simplesmente fazia é a gente se conectava no WordPress desse cara, fazia uma lista de posts, permitia ele adicionar vários blogs ao mesmo tempo e tinha um editor de imagem embutido. E quando a gente apresentou isso para uma pessoa, o cara não achou muito valor, para uma outra pessoa também não, mas teve um cara, eu nunca vou me esquecer em São Francisco que a gente mostrou isso e ele falou, cara, quanto que eu pago para ter isso? Eu falei, não, mas espera aí, o que você gostou? Ele, eu posso botar os meus sete blogs aqui. E aí eu falei, opa, tem um trigger aí, entendeu? Gerenciar múltiplos blogs para esse cara dentro de uma ferramenta onde ele tenha todos os textos dele e ele era um escritor fazia uma grande diferença. Então, a gente entendeu que a nossa sacada era para a galera que escrevia, era para o content creator, entendeu? E isso foi o grande pulo do gato, porque eu comecei achando que eu tinha que fazer um app de WordPress, onde eu substituiria tudo do WordPress e não era essa sacada, eu tinha que fazer um app para quem queria escrever. E a gente desenvolveu durante um ano ouvindo essa galera e a gente pegou a maioria das funções e tentou facilitar algumas outras, como, por exemplo, custom fields, como, por exemplo, permitir que esse cara editasse o slug dele de uma forma muito rápida, permitir que ele conectasse com o Evernote para que todas as coisas que ele escrevia no metrô usando o Evernote tivesse sincronizado com o blog lá para poder publicar. E aí a gente lançou o blog há um ano, exatamente um ano atrás. Hoje é dia 29. Um ano e dez dias atrás. A gente lançou na Mac App Store e foi um estouro. Graças a Deus, a gente foi destaque mundial pela Apple em todas as Mac App Stores do mundo. Eu costumo falar que se o Tim Cook abriu a Mac App Store naquela semana, ele viu o blog, porque ficou na primeira posição, na maior de todas lá em cima. E a gente vendeu para caramba, mais até do que a gente deveria. O produto estava uma bosta na época. A verdade é essa, cara, vamos lá, se você não tem vergonha da primeira versão, você lançou tarde. E a gente lançou aquilo e eu ficava dando refresh no nosso Analytics para ver quanto dinheiro eu tinha ganhado naquela semana. Porque eu ficava falando, e a gente tinha acabado o dinheiro, a gente tinha captado o dinheiro para fazer um ano de desenvolvimento e tinha acabado o dinheiro. Naquela semana a gente não tinha mais um real, de verdade. E aí eu ficava dando refresh vendo, caraca, um mês de trabalho agora, dois meses, três meses. E cada vez que eu dava o refresh eu via que eu tinha mais vida pela minha empresa na frente e a gente cobrou avançado, era 30 dólares a licença do blog. E aquilo foi muito bom. Aí uma semana depois começaram a chegar os reviews, a gente, cacetada, foi só porrada, cara. A época estava realmente muito cru, mas aí beleza, a gente já tinha lançado, já tinha grana, a gente começou a tocar o projeto. Então, hoje o blog, a gente já vendeu para mais de 95 países, a gente tem 10 mil usuários que compraram o blog, pagaram para ter o blog. E o fato interessante é que esses 10 mil que pagaram, na verdade, são um quarto da nossa base de usuários, porque três quartos pirateiam o nosso software e usam gratuitamente. O que eu também não vou combater, não é meu propósito agora. O nosso propósito é tentar criar a melhor forma para que todo mundo possa escrever e contar suas histórias. Então, eu quero sempre encurtar esse caminho, eu quero sempre fazer com que isso seja mais fácil. E mesmo que seja para 30 mil pessoas que não estão pagando, eu acho que os 10 mil que pagam vão sempre ser os pagadores e quem compra, compra, quem pirateia, pirateia. Não vou ficar me preocupando em criar travas para isso, até porque isso é o marketing da história também, não é por causa do CD na Uruguaiana que um monte de gente ficou famoso. Então, a gente acredita nisso também, a gente está se preparando agora para lançar a versão iPad, versão iOS, então o desafio de prover isso para o WordPress é maior. O WordPress hoje ainda corresponde a mais 78% da nossa base e mais de 50% dos usuários são dos Estados Unidos. Então, a gente é muito conectado com o WordPress, muito conectado com a Automatique, a gente sempre que pode visitar o pessoal, tenta aproximar mais e, para mim, é uma satisfação estar aqui nesse evento. Obrigadão pelo convite. Valeu. Então, aproveitando esse gancho que ele falou de... Não vou entrar em nada de política aqui, mas eu acho que a gente vive um momento no Brasil hoje, eu vejo muita gente que estava muito bem empregado há um ano, dois anos atrás que, infelizmente, ou perdeu o emprego ou não está satisfeito com o trabalho porque a empresa vai mal e não sabe se amanhã vai ter emprego. E, por conta disso, tem muita gente percebendo, tomando coragem de empreender. Então, aproveitando todo esse gancho de que vocês tiverem essa oportunidade de trabalhar para a empresa de fora, você para o mercado exterior, etc., a vantagem de você empreender é exatamente isso, que você tenha a oportunidade de trabalhar para o mundo inteiro, desde que você esteja, obviamente, preparado para isso. E aí, eu gostaria de perguntar, primeiramente, para vocês, que são profissionais, são funcionários de empresas, que eu acho que é o caso da maioria aqui, o que vocês recomendariam para as pessoas que, eventualmente, estejam pensando em seguir por esse caminho? Bom, pela minha experiência com a NTDV, que era um software de monitoramento de impressoras que eu tive, eu já cometi esse erro. É muito engraçado, porque tem umas pessoas que eu já conversei, pessoas que pensam pequeno, que acham que, tipo, você teve uma empresa, você falhou. Não, eu tenho um badge aqui, eu tenho um símbolo aqui que diz assim, eu já tive uma empresa, eu falhei, e hoje eu sou foda por causa disso, entendeu? Porque eu sei o que eu fiz errado. Então, a minha recomendação é, se eu tiver uma ideia genial hoje, eu quiser fazer um software, uma coisa tipo, do Amur, um app para vender na App Store, uma coisa do tipo, eu só vou sair do que eu estou fazendo atualmente, se eu tiver, sei lá, uns 100 mil reais guardado, entendeu? Eu não vou me arriscar. Na época, porque na época, eu fiz esse software, revolucionou a empresa que eu trabalhava, os caras ganharam muita grana, demitiram muita gente por causa disso, o software automatizou muita coisa, e eu cheguei para o cara, na época eu ganhava 1.800 reais, cheguei para o cara e falei, cara, eu entrei como programador, hoje eu trabalho como analista, trabalho como analista de negócio, eu vou junto com os vendedores, e ainda desenvolvi esse software que gerencia a logística e os técnicos. No segundo mês do software, o cara economizou uns 10 mil reais, e eu ainda estava ganhando 1.800, eu falei, cara, posso ganhar um aumento? Vale? E o cara falou, não, nós não vamos te dar um aumento. Eu fui lá e falei, cara, na CLT eu ganhei 1.800, se calcular aqui, daria uns 3 mil, tu não consegue me subir para 3 mil na PJ? E o cara falou, não, não vai rolar. Aí me deram 5 mil reais de bonificação, tipo, ah, muito obrigado, funcionário do ano, e ficou nisso. E aí eu falei, então, fodam-se, tchau para vocês. Saí de lá e abri empresa com esses meus amigos. E aí o problema foi esse, entendeu? Eu saí, na época eu saí com 7 mil reais de restituição, de FGTS e essas coisas, mas que não durou muito. E eu ainda persisti, porque a minha mãe me sustentava, coisa e tal, e eu fiquei 3 anos nessa função. E foram 3 anos de aprendizado na questão de empresa, mas foram 3 anos de merda na questão financeira. Então, aí a minha namorada, para saber, é que aguentou comigo esse tempo todo. Então, hoje, eu só largo o emprego fixo que eu tenho se eu tiver grana suficiente para empreender. Hoje, eu não empreendo mais sem grana no bolso. Eu não largo o que eu estou fazendo para fazer, porque é muito arriscado e é bem mais complicado. por exemplo, hoje existe o tal do conceito do Minimum Viable Product, que em vez de você fazer, tipo, eu tive uma ideia de fazer uma tampa, essa tampa fecha uma garrafa, mas dessa vez, vamos botar uma coisinha a mais na tampa. Na época, a gente tentou botar mil features no software. E aí, a gente perdeu de lançar uma tampa que fechasse garrafas e ganhasse muito dinheiro com isso, porque eu queria fazer a tampa, a garrafa, e a tampa e o jeito que segurava na tampa e etc. Então, na época, não era muito famoso esse conceito de startup que nem é hoje, de você desenvolver um produto bem simples e verificar a validade dele no mercado. Vale isso aqui? Eu consigo ganhar dinheiro com isso? Sim, consigo. Hoje, claro, hoje, depois bombou essa história, hoje tem vários livros, várias táticas explicando como é que a gente faz o possível para não falhar. Mas eu falhei naquela época e foi muito ruim ficar sem grana. Então, hoje eu não empreendo mais se eu não tiver bastante grana guardada para me segurar no mínimo, sei lá, um, dois anos mais, dependendo da ideia. Na verdade, o que eu quis dizer foi o seguinte, você trabalha para uma empresa estrangeira, duas hoje, o Cláudio é a mesma coisa, eu, por um tempo, no início do ano, trabalhei também, fiz alguns filhos para empresas de fora e o que eu quis dizer, na verdade, para uma pergunta é o que as pessoas que trabalham hoje para empresas brasileiras, que estão passando o que estão passando, precisam fazer para galgar uma coisa para uma empresa estrangeira? Porque a gente sabe que tem várias empresas de fora que contratam mão de obra brasileira, mão de obra chinesa, indiana, etc., o que é uma mão de obra que para eles acaba sendo mais barato e é tão qualificada quanto, às vezes até melhor. Então, o que você recomendaria para as pessoas que estão aqui que podem querer ganhar em dólar assim como você, fazer? O que elas podem fazer? Duas coisas, saber inglês e perder a vergonha de falar com as pessoas que falam inglês. Hoje aqui a gente tem três pessoas de fora e cheguem nessas pessoas e conversem com essas pessoas. Não se importem se vocês notarem que tem alguém conversando com elas que o inglês é melhor e tu tipo, vou passar vergonha do lado desse cara. Isso não existe, entendeu? Se vocês não perderem a vergonha do inglês que vocês sabem, vocês nunca vão chegar lá. Eu sempre tive um pavor com espanhol. Não sei, é meio um preconceito de brasileiro português quanto espanhol. E aí eu fui no WordCamp na Argentina e eu pensei, cara, eu vou tentar. E era uma merda. Saiu um portunhol desgraçado. Mas eu estava falando, falando, eu fui empurrando, falando, de vez em quando saiam umas palavras em inglês no meio, saiam uns buts na hora que eu estava tentando falar um portunhol, mas eu fui, 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 os caras davam risada e me ajudavam e tal e foi. Aí um mês depois eu fui para o WordCamp Europa lá na Espanha, em Sevilha e eu continuei insistindo porque era espanhol, espanhol, o cara, no último dia em Madrid eu estava batendo papo com o taxista e contando piada e dando risada em espanhol. E, tipo assim, eu não sei nada de espanhol, mas é aquela coisa que, como a gente brasileira, aquelas coisas entram na nossa cabeça. Então, tipo assim, no mínimo, 5% de espanhol todo mundo domina aqui e é o 5% básico necessário. Oi, aquelas coisas, olá, como estão, sabe? Tipo, é simples. Então, aprenda uma língua, no caso, se quiser trabalhar para uma empresa de fora, principalmente em inglês, aprendam o inglês e percam a vergonha. E por isso que eu digo para muitas pessoas hoje que sabem inglês e querem trabalhar para uma empresa de fora mas não conseguem, porque eu digo, vocês têm que perder a vergonha. Valeu a pena ter gasto aqueles 7 mil reais em 2013 para ir para São Francisco? Porque lá, você toma um choque, entendeu? Lá, você tem que comer, você tem que se virar, você tem que chegar nas lojas e falar com as pessoas, você tem que ir no mercado comprar comida, você tem que conversar com os outros envolvedores. Então, tipo, é bom. Então, duas coisas, aprendem o inglês e percam a vergonha. Como perder a vergonha, façam uma viagem, vale a pena fazer um investimento. Tem muita gente que diz, ah, não tenho grana, não sei o que. Cara, aí cada um pesa o que quer na sua vida, entendeu? Tem gente que gosta de vir passar uma temporada aqui no Rio, gasto uma grana aqui. Eu preferi ficar em débito, mas ir para os Estados Unidos e perder minha vergonha para depois, consequentemente, me dar bem, entendeu? Então, tipo, prioridades na vida. Bom, isso é verdade. Se for para alguma empresa de fora, precisa saber inglês. Voltado em WordPress, é o que eu falei também. Uma presença na comunidade de WordPress é muito bom, seja dentro do Brasil ou no mundo. Ah, mas como eu vou ter presença na comunidade de WordPress fora do mundo? Tem uma porrada de site do core do WordPress, do Make, que você pode ir lá adaptar. até tem... Essa semana, eles estão começando a desenvolver o WordPress 4.5. É, 4.4, 4.4. E lá já tem vários posts falando, ah, esse vai ser o nosso tema. O tema lá, 2016, e várias coisas de interface. Então, mesmo que você não seja programador e seja mais designer, você pode ir lá adaptar, por exemplo, ou até mesmo pegar e falar, não, acho que ia ficar melhor assim, mandar alguma tela. Que nem eu já, que nem eu falei de mim mesmo. Não, e até a palestra sobre open source, não querendo, como que eu posso falar, sem falar nenhum palavrão. Não, tentar falar sem nenhum palavrão. Não tentar, assim, se gabar muito, vai. Não tem nada de se gabar muito, né? Não querer mostrar que é o fodão tudo. Mas você pode chegar lá. Você pode chegar lá e falar, pelo simples fato de você acreditar que é melhor, mostrar. O que vocês acham? Isso já é uma forma, sem contar a fórum. Tanto o fórum americano e o brasileiro, tem muita gente. Até mesmo para quem tem algum trabalho e quer alguma coisa freelancer, se vocês começam a ajudar em fórum, tanto o internacional quanto o brasileiro, é muito fácil alguém chegar e entrar em contato com você depois, falar, eu gostei das dicas que você deu e queria te contratar para fazer alguma coisa. Então, tendo esse contato, essa primeira experiência, é muito boa para você aprender como é que interage com as pessoas e também é legal para as pessoas que veem o seu envolvimento com aquilo. e, querendo ou não, não querendo o seu fodão ou não, você vai mostrar algum conhecimento, vai mostrar alguma coisa forte sua. E isso, eu acho muito importante e isso é um negócio que aqui no Brasil a gente não tem muita cultura disso, que nem eu falei, quando você começa a ajudar alguém de graça sem esperar nada de dinheiro, sempre alguém vai falar se você está sendo otário ou não está ganhando dinheiro. Mas, cara, isso ajuda tanto profissionalmente e tanto para você como pessoa estar contribuindo com alguma coisa. E, fora isso, eu não sei, para trabalhar em uma empresa de fora, sei lá, hoje em dia é até mais fácil você começar como freelancer. Eu não lembro o nome de sites agora, mas, tem... Tem o Codable. Isso, o Codable. Eu tive uma experiência que o Pavão está aqui no auditório e também teve essa experiência. Até complementando um pouco do que ele falou de perder a vergonha de falar inglês, não necessariamente significa que você vai falar por voz. Porque eu, quando tive a experiência no Codable, talvez o Pavão tenha tido a mesma experiência, eu sei escrever inglês, eu sei ler inglês. A minha... falar, conversar em inglês talvez não esteja tão fluente quanto eles estão, até porque eles praticam mais do que eu. Mas, o fato de você pelo menos saber ler e escrever inglês já é suficiente para que você faça projetos para fora e ganhe dólar ou, sei lá, qualquer outra moeda. Mas, acho que vale como experiência não apenas o fato de você praticar o seu inglês, mas entender como é que funciona toda uma dinâmica de trabalho. Porque, por exemplo, mercado... Eu atendi, fiz um projeto com uma canadense. E eles são muito diretos quando eles estão falando de projeto. A gente aqui no Brasil a gente tem essa cultura de ser mais amigo, mais acalorado, de se envolver muito com o cliente e lá fora é muito diferente isso. Vocês talvez tenham até uma experiência melhor nisso do que eu. Eles são muito diretos. Então, você tem que aprender a ser direto para fazer o projeto andar. Eu tive pequenos problemas, até pelo fato de nunca ter feito um projeto para fora, que, se fosse no Brasil... Porra, talvez eu tivesse até que... Tive um pequeno problema num servidor, que eu fiz uma besteira no servidor. Se fosse no Brasil, acho que eu teria que pagar uma puta grana para ressarcir o cliente. E, no entanto, a pessoa entendeu. Eu me justifiquei, expliquei para ela o que eu fiz de errado, pedi desculpa. Inclusive, o prejuízo que eu dei para ela, eu ressarci ela no montante do projeto. Ela falou, não, não, está tranquilo. Pô, isso acontece. Está beleza. No final, ficou tudo bem. Ficou tão bem que esse site, depois que você termina o projeto, tem uma avaliação de 1 a 5. Ela me deu nota 4, mesmo tendo tido problema no projeto. Então, se fosse no Brasil, de repente, tinha botado lá uma estrelinha e falado, ah, ele é um merda, ele ferrou com o projeto, etc. e tal. E, na verdade, eu entreguei o projeto. Apesar de ter falhado num momento do processo, eu consegui entregar o projeto dentro do prazo. Então, isso é bacana. Se você quiser sentir devagar como que funciona essa dinâmica de atender um cliente fora, se você souber ler e souber escrever, tenta usar esse site, o Codeable que eu citei aqui, eu posso depois passar o link para vocês. O próprio suporte do WordPress também serve como exercício para você já ir sentindo e ganhando confiança. E, depois, se você quiser conversar por voz, etc., é só seguir. sim, é um ótimo jeito de começar se você pensa num mercado internacional. Bom, Amuri, o Amuri é mais empreendedor, né? Empreendedor no sentido de realmente ter empresa, um pouco diferente deles. Como que surgiu, como é que você, como é que surgiu essa ideia do blog? Como é que você viu essa oportunidade? Porque eu lembro que eu já conheci o blog há bastante tempo. vocês não criaram, quer dizer, um dos seus sócios criou o blog do zero, mas você pegou o blog já funcional e começou a trabalhar em cima disso. Em que momento você viu que seria uma oportunidade como negócio de trabalhar em cima disso? Só para fazer um parênteses, porque, assim, por exemplo, o Cláudio, ele sempre fez vários plugins para o WordPress, né? A MailPot é um plugin que ganha dinheiro no mercado WordPress com o plugin e você está ganhando dinheiro com uma ferramenta. Como é que surgiu isso? A primeira versão do Globo foi lançada em 2009 e eu era usuário dessa versão. Eu não tinha nenhum envolvimento com o criador, eu simplesmente era um dos caras que usava e usava para poder popular a quantidade infinita de WordPress que a gente tinha na época da Sync. Uma vez, eu estava lá na Papaya, na aceleradora, e a gente estava dando uma mentoria com o pessoal do Júri e a gente está falando justamente sobre o conteúdo. E aí apareceu um cara lá, barbudão, não sei o quê, que era o Ivan, que era o cara que tinha criado o Globo. Eu não conhecia ele. Aí eu fui apresentado pelo pessoal da Papaya e na hora que a gente conversou, ele falou, não, eu fiz um aplicativo chamado Globo, tem muito tempo atrás, não sei o quê, ele já estava... O app já não funcionava, estava descontinuado na época. E aí eu falei, cara, eu era usuário dessa parada, por que acabou, não sei o quê. Antigamente, você fez um app para Mac em 2009, quando ninguém tinha Mac. Quando, entendeu? Você pegou o time errado, não tinha App Store, não tinha Discover, não tinha nada disso. Ele, cara, a gente fez, a gente ganhou uma grana, mas a gente era indie dev, pequenininho, éramos duas pessoas. Éramos duas pessoas, mas a gente não tinha essa ambição toda, a gente só queria fazer um app legal, a gente era desenvolvedores fazendo. E eu falei, cara, eu acho que tem uma oportunidade bacana, por que você não faz isso agora? Agora você tem uma quantidade gigantesca de WordPress, mais de 20% de toda a web roda em cima da WordPress e tal, e você tem uma quantidade absurda de Macbooks aí se espalhando, está todo mundo comprando. Aí ele, cara, estou procurando alguém para fazer isso junto comigo. E aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e na época o content marketing estava pompando, entendeu? Isso foi 2013 para 2014, então toda essa parte de conteúdo, de blogging, de escrever, o Google estava cada vez mais indexando de forma mais humana o conteúdo, então começou a perder peso simplesmente a publicação de conteúdo para SEO barato e começou a ganhar muito peso o conteúdo com qualidade, entendeu? E para mim fazia muito sentido, porque como na época muito envolvido com startup, todos os grandes negócios que eu analisava na época tinham como grande base dessa pirâmide de criação de negócio conteúdo. então os negócios apostavam em content, eles faziam matérias, a gente tinha blog posts, a gente tinha usuários vindo por causa de nutrição de conteúdo, o cara entrava lá fazer um trial pequenininho para pegar um e-book. Aí na semana que vem ele recebia um puta mail falando de uma coisa legal. Ele entrava no blog, via uma coisa bacana, ou seja, você ficava nutrindo aquele usuário com conteúdo de qualidade e ele ficava se apaixonando pela marca. E eu percebi isso. E eu falei, cara, conteúdo continua sendo rei, entendeu? Está mais do que nunca continua sendo rei. Só que a forma de você criar continua sendo difícil. Eu escrevia na época para o Startup, para pequenas empresas de grandes negócios e estava começando a escrever para o pessoal da mail mensagem e eu não estava conseguindo dar conta. Então eu falava, eu tenho que parar, eu escrevia aquilo no Word ou no Evernote, aí eu pegava aquilo e jogava para o pessoal que tinha o CMS. eles formatavam de um jeito errado, as imagens que eles escolhiam não eram as que eu queria e eu falei, cara, será que não é o timing para poder voltar com isso do blog? Então eu chamei o Ivan para uma conversa e falei, cara, eu acho que a gente pode entrar junto, você tem o quê? Ele, cara, eu tenho o design. Eu comecei a fazer a versão nova do blog, eu acho que você vai se apaixonar. E aí a gente começou esse namoro, quando a gente viu esse namoro, na verdade, já tinha dado match no Tinder há muito tempo, entendeu? Eu já estava totalmente apaixonado pela ideia de criar um produto B2C. Eu era uma empresa de B2B e eu estava cansado de B2B. E aí eu falei, vamos tentar isso, entendeu? Então eu peguei tudo que eu sabia na época de startup e tentei cortar o máximo de coisas, justamente procurando fazer um MVP. E eu falei, cara, um, eu não quero só focar no mercado brasileiro, eu quero mercado global. Se eu vou vender um app, eu quero vender para o mundo inteiro. Então isso vai ser tudo em inglês do dia 1, que tem conexão com o que vocês falaram. Dois, eu quero usar um sistema de divulgação que já é a própria App Store. A App Store tem um discovery muito forte. Três, eu quero fazer uma coisa B2C, eu não quero mais lidar com a empresa. E quatro, e aí foi o grande pulo do gato, eu acho, na época. A gente vai mudar isso daqui a pouco, mas na época foi o grande pulo do gato. Eu não queria nada que tivesse infraestrutura. Então o blogo, ele usa o WordPress do usuário. Eu não instalo nada, eu não rodo um servidor, eu não passeio nada. Então, eu simplesmente me conecto usando o XMLRPC, é isso? E... Oh, cara. Não é não, eu tenho que dar suporte, eu sou suporte no blog também. E aí valeu a pena para a gente, entendeu? Tipo, a gente fez um produto nesse formatinho, cobrando do dia 1, porque eu super acredito nisso, que se você cria um produto e coloca, eu não sei que você esteja realmente contribuindo, codando para a comunidade e tal, mas você lançar um produto com objetivo financeiro, ah, não, não vou cobrar agora, vou cobrar depois, eu acho isso uma burrada. se você está fazendo uma coisa para ganhar dinheiro, cobre, porque cobrar, quando o cara paga, ele está sentindo valor no produto. Se ninguém está pagando, é porque eles não perceberam o valor. Se alguém está pagando, é porque aquela pessoa realmente percebeu aquilo e decidiu te dar dinheiro em troca do que você está entregando. E aí a gente encarou esse desafio. Então, o momento trigger foi justamente esse, eu estava trabalhando com muito conteúdo e eu sentia que eu tinha essa dor de escrever para vários lugares e não estava dando conta. Então, foi isso que fez a gente fazer essa parceria e a gente reescreveu o blog do zero. Foi praticamente um produto novo, por isso que a gente fala que a gente é co-founder do globo, porque a gente realmente teve que fazer tudo do zero. Então, foi uma puta experiência e eu entrei nesse mundo de app de novo, só que agora sendo um B2C, vendendo diretamente para as pessoas e não para clientes grandes. Maneiro. Bom, a gente estava quase no final, eu vou abrir agora para a galera fazer perguntas porque acho que deve ter muita coisa aí, muita dúvida para a gente sanar aqui com vocês. Quem tem perguntas? Vamos lá. Opa, alô. Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou desenvolvedor WordPress faz uns dois anos, trabalho em uma agência de marketing digital e eu estou sentindo meio que num período da minha carreira que eu já estou pegando de certa forma o jeito do WordPress. A fase da gambiarra passou, sabe? Passei, não faço mais query post na main query. É mais topeira, né? Isso. Aí, eu sinto que eu estou nesse momento de começar a devolver para a comunidade, então, eu queria uma dica de vocês, alguma sugestão de como começar esse trabalho de devolver todo esse aprendizado, esse trabalho de... É, eu acho que é mais comigo. Enfim, até não falei isso, mas antes de entrar no Teams, eu estava quase fundando uma empresa, alguma coisa para ganhar algum dinheiro também desenvolvendo o plugin. E é o que eu vou falar para você. Eu acho que se você quiser, você pode começar contribuindo por plugin mesmo. Provavelmente, você está repetindo vários códigos de um projeto de cliente para o outro. Ou, às vezes, você usa plugin e... Você vê algum plugin que o cara fez o plugin legal, mas não tem tudo o que você quer ou tem muito mais do que você quer ou você tem uma visão diferente do que você poderia fazer aquilo. Então, vai lá e faz um plugin. Eu canto de falar isso. Boa parte dos plugins que eu desenvolvi são coisas que já existiam praticamente ou ideias que sempre estiveram lá, mas eu fui lá e fiz o meu jeito. Então, isso é uma ótima forma de você, já que você já é desenvolvedor, de contribuir já desenvolvendo algum plugin. E até que eu falei, depois de um tempo, até que você começar a... Porque sempre antes de desenvolver esse primeiro é meio assustador ver o feedback da galera, mas depois que você perder esse medo e começar a fazer alguns, até recomendo, se você quiser também ganhar alguma coisa a mais, fazer alguns plugins e começar a vender. Também, aí você já pensa quando vai desenvolver já para o mercado do mundo todo. E eu acho que desenvolver plugin é o jeito mais fácil de você começar assim, mas... como desenvolvedor. Mas, cara, até de você ir lá e responder uma dúvida em fórum já ajuda e muda a vida de muita gente. Eu, cara, tudo que eu aprendi vou falar para você foi ler no fórum do WordPress, mesmo em inglês. Então, eu nunca fui uma pessoa especial. Toda vez que eu chegava lá, ah, estou com dúvida de alguma coisa, alguém já teve essa dúvida antes e alguém já respondeu. Então, você chegar lá e responder a dúvida de alguém já contribui para caramba. E aí, daí você pode passar até para os níveis mais avançados, vamos dizer assim, que é ir lá e ajudar a galera do core do WordPress mesmo. Tem o track.wordpress.br. Lá tem todas as issues, tudo o que vai acontecer na próxima versão ou tanto pode ser você relatar o problema ou você ler alguma coisa e submeter um patch lá. Você também pode contribuir. os caminhos são infinitos. Tem muita coisa. Até tradução. Isso é uma coisa que eu ando fazendo um pouco. Tem também, você pode ir lá e ajudar a traduzir plugin. O Rafael Funchal, acho que está ali. O Rafael Funchal, ele tem um monte de contribuição com o plugin. Simplesmente, ele usa um plugin ou para ele ou para um cliente e fala, é legal, mas essa porra está todo em inglês. Então, não vai ajudar o meu cliente. Ele vai lá, traduz e manda para o autor desse plugin. Então, você não desenvolveu o plugin, mas você tem uma contribuição com esse plugin. É uma contribuição para a comunidade. E, às vezes, pode ser uma coisa até muito grande. Ele contribuiu mesmo com a tradução do ITM Security. Eu não sei quantas pessoas usam ele hoje, mas acho que é de mais de 100 mil pessoas. Então, você faz uma tradução, não é 100 mil pessoas que você vai afetar porque é 100 mil no mundo todo. Mas a quantidade de gente no Brasil deve ser, sei lá, umas 10 mil. Então, é uma contribuição muito grande que você consegue fazer isso. Uma forma fácil de conseguir trabalho lá fora é suporte. Não subestime suporte. Para você saber fazer suporte, você tem que ser desenvolvedor. Se você for um desenvolvedor, você vai ser um suporte bem melhor. Eu tenho dois funcionários lá que um deles não era... ele era usuário de Wordpress. E a gente nota uma diferença do cara ser desenvolvedor, o suporte que presta, que o cara é desenvolvedor, que era no meu caso, ou um suporte que não tem. Então, uma coisa que está em muita necessidade hoje em dia é uma área de suporte. É muito fácil a gente ver vaga para back-end e para front-end. E a gente vê poucas vagas para suporte. Mas suporte paga bem é igual. E é muito subestimado. Você tem que ser desenvolvedor para ser suporte. E suporte é fácil. Por exemplo, você gosta de um plugin o Contact Forms 7. Um exemplo. Aí tu vai lá e começa a responder as dúvidas lá no Wordpress, no repositório, do Contact Forms 7. Responde, 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 responde um monte. Daqui a pouco, o cara lança uma vaga. Não é o caso específico porque esse cara é um autor só, mas é uma empresa por trás. Tem um cara que eu acho muito legal que é o chefe do suporte da Uteams, o MyCraft. O cara começou ajudando na época, no começo, no Uteams lá. E hoje, o cara é o chefe do suporte da Uteams. O cara tem 30 pessoas abaixo dele ou mais. E ele começou a 5 anos atrás, entendeu? Então, se tu gosta de um plugin, vai lá e diz assim, eu sei resolver essa dúvida. O suporte é uma coisa porque eu era programador, mas eu tinha medo, eu achava que, sei lá, o nível internacional era muito alto. Até hoje, eu não domino muito bem GitHub, que nem os caras eu domino. Mas eu pensei, não, mas meus conhecimentos de programador, acho que dá, entendeu? E dá, dá muito. E é uma forma fácil, digamos assim, de tu entrar nessa vida de trabalhar para fora. O suporte, principalmente, tu sendo programador, meio caminho de atandar. Quem mais? Perguntas? Eu estou aqui. Lá atrás. Sou o Davi, sou desenvolvedor. Queria agradecer publicamente aí, cara, ao Claudio, por tudo que você já desenvolveu, já salvou a minha vida de uma galera aqui. Tem extensão tua que eu falo, porra, se esse cara não existisse, você estava full. Esse visu novo está do caralho, valeu. Valeu. Depois ele fala que não é especial, com essa cara de alienígena. Cara, pergunto para vocês todos, como é que vocês enxergam esse mercado agora para frente, esse next step? O que vem? O que vocês estão aí vendo de possibilidade? O que vale a pena? O que não vale? Sei lá. Overview. O mercado do Brasil está melhorando bastante, que nem eu falei. Quando eu comecei em WordPress, mexer as coisas no Brasil, a galera era não era tão avançada igual hoje. Hoje você já vê profissionais usando um monte de ferramenta para automatizar trabalho. Isso dizendo, claro, na visão de desenvolvedor. E a qualidade está melhorando bastante. De salário, eu não posso falar nada agora, não faço ideia do quanto estejam pagando. Não, como freelancer, eu sei, mas desenvolvendo WordPress eu não sei falar em quanto de salário. mas de qualidade, eu estou vendo que está melhorando bastante. Estou vendo várias agências começando cada vez a usar novas tecnologias, coisas para melhorar o trabalho assim. E minha visão de mercado, principalmente, pensando aqui dentro do Brasil, é que cada vez vai estar mais confortável para você conseguir trabalhar. Porque antigamente era... Alguém te jogava um layout na sua mão e você tinha que cuspir ele pronto de alguma forma. E, sem a ajuda de mais nada, hoje está tendo algum conforto melhor para você. Em visão de mundo, a minha dica é o que existe no e-commerce. se você quer ganhar dinheiro pensando em mundo, faça um plugin diferente do que ele falou, faça um plugin gratuito, tipo, alguma coisa que seja uma plataforma. E aí, você investe no quê? No freemium. Eu tenho aqui o meu plugin, igual a gente tem, o e-commerce. O que você faz com o e-commerce? Você faz uma loja. Ah, e se eu quiser um método de pagamento X? A gente vende esse plugin para fazer isso. Ah, e se eu quiser um tema diferente? A gente vende um tema para isso. Então, você tem a base, todo mundo vai ali, você cria um mercado em cima daquele seu plugin e você começa a vender coisas em volta. Então, essa vai... É na minha visão e pelo que eu estou acompanhando todo mundo fazendo lá fora, no mundo, com WordPress, é o que a galera está fazendo para ganhar e é o que vai levar aí um tempo. Você cobra desde o dia 1. Sim, você cobra desde o dia 1, com certeza. Mas você tem ali um core lá, um meio que é gratuito que você vai usar para ter o seu público. Sim, mas você está cobrando. Tipo, a minha... Minha posição é, cara, faça uma forma das pessoas te darem dinheiro. Exato, exato. O modelo de negócio, se é assinatura, se é freemium, se é subscription, se é pago no dia 1, não importa. Agora, free for all, você não tem um botão lá de pagar com algum trigger? Não, exatamente. Você já cria pensando, isso aqui é o core, eu vou ter X features, mas o que é isso, já é as coisas pagas que eu já vou desenvolver junto para lançar. Total, eu concordo. Não, esse, se você pensar em mercado mundial, é isso. Aqui dentro do Brasil, é continuar em agências, essas coisas, é cobrar a galera, tipo, ah, eu quero trabalhar com o grande, eu quero trabalhar com o Wagner, para a gente forçar os caras a ter essas mentalidades, ou até mesmo, um negócio muito bom, algumas empresas estão começando a fazer isso, outras empresas têm totalmente vergonha, não sei porquê, mas é forçar, provavelmente aqui, todo mundo está ok, mas vocês devem conhecer alguma empresa que trabalha com WordPress e que não manda funcionário nenhum para o WordCamp aprender alguma coisa. ou tem várias, tem gente que fala que é ninja em WordPress e que não manda um funcionário para o WordCamp, ou nem ajuda, patrocinar, tipo, nada. Também tem, ou você também tem, você está trabalhando em empresa e a empresa usa várias coisas de WordPress e também não ajuda em nada. Então, se você fizer, agora nem me lembro quem falou, ah, também na palestra de open source, um cara falando que ele trabalhava, acho que no Bradesco, e começar a fazer projetos open source para a empresa usar. Mas vocês podem fazer isso, forçar a empresa que vocês estão também a contribuir com outras coisas para a empresa ganhar e você também como desenvolvedor. E isso vai enriquecer muito o mercado aqui. A Globo tem um movimento forte disso, iniciado pelos próprios funcionários. Sim, até na comunidade de Python, algumas coisas, a Globo tem ajudado muito nisso. Isso é muito bom. Bom, a gente vai encerrar aqui. Se vocês quiserem conversar mais, eu estou à disposição. Eu também estou à disposição. quem quiser conversar, eu estou a chamar. Com a Amuri. Daqui a pouco, a gente vai ter, sei lá, quatro e pouco da tarde, a gente vai ter o Coffee Break, depois a gente tem o Word Cana. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto com eles, é só procurar e conversar na web, etc. Beleza? Muito obrigado, a Amuri. Valeu, obrigado, e-mail. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto